Vocês me pedem demais rapaziada e eu voltei com notícias novas e inéditas sobre o jogo 171 Pra quem não sabe, pra quem é novo, eu já peço pra você tá deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal E principalmente acompanhando aí os outros vídeos de novidades de jogos Que lá rapaziada, eu também trouxe várias notícias sobre esse game, o game 171 Que está sendo desenvolvido pela Beta Games Group, certo rapaziada? Então mano, o que acontece? Esse game aqui, foram lançadas aí algumas notícias novas Sobre o game 171, que pra quem não sabe, tá sendo um jogo bem complexo E muita gente aqui tá me cobrando no canal, cobrando no canal deles, o lançamento logo desse jogo E nesse vídeo rapaziada, eu vou estar falando definitivamente pra vocês Quando será lançado esse jogo, como vai ser o funcionamento da pré-alpha deles E também, algumas novidades sobre o jogo que eu descobri e que foram lançadas no site Ou até mesmo foram vazadas pelo próprio desenvolvedor, fechou rapaziada? Bom, a primeira coisa que eu vou estar avisando vocês é que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo O link do 171 Catarse, que lá eles estão fazendo, eles estão aceitando as doações Essas doações rapaziada, servem pra você estar ajudando eles a estar desenvolvendo o game o mais rápido possível, fechou? E assim vocês vão estar, eles vão estar arrecadando um dinheiro Porque pra quem não sabe, eles não estão tendo pra torcinadores Então a gente precisa doar valores rapaziada, nem que for mínimo Pra estar arrecadando uma grana bastante bacana E eles estão lançando o jogo o mais rápido possível, fechou? Então mano, se você quiser saber mais sobre isso Clica no primeiro link da descrição Que lá vai ter um pouco, explicando um pouco sobre o game E até mesmo mostrando como é que vai estar funcionando o sistema de arrecadação deles, fechou? Pra quem não sabe, eles já fizeram uma meta alcançada Que foi de 58.133 reais, fechou? Foi um objetivo menor, porém já foi alcançado Então eles estão com outra meta lá Então eu quero que você vai aí no primeiro link da descrição E confira lá esse método de arrecadação Bom rapaziada, algumas novidades que eu venho apresentar aqui no jogo pra vocês é a seguinte Vou estar falando também quando o jogo será lançado E também vou estar trazendo algumas novidades Lembrando pra vocês que tudo estará na descrição do vídeo Então eu quero que você acompanhe a descrição do vídeo Bom, as imagens que vocês podem ver agora são as customizões do carro, né? Que a gente pode observar nesse Golf parecido com o Sapão Muita gente pergunta por que os carros não estão vindo totalmente brasileiros Isso basicamente se dá rapaziada Porque eles não querem comprar esses direitos, esses créditos, fechou? Vamos dar exemplo do Golf, o Golf é da Volkswagen Eles querem pegar um estilo de carro brasileiro e tá modificando Deixar um pouco internacional, deixar o carro um pouco diferente Então eu acho que esse sistema tá ficando bem bacana também Bom rapaziada, outro esquema também do jogo É que vai ter um sistema pra você tá instalando som no carro Som automotivo E o som sairá diretamente aonde será instalado Que será no porta-mala do seu veículo, certo? Mano, será muito foda, muito top mesmo E o jogo inteiramente será totalmente artificial e inteligente, certo? Artificialmente inteligente, é assim que se fala Ele será totalmente, como é que eu posso dizer pra vocês? Inteligente, rapaziada, tanto como veículos, pedestres, entre outros O jogo será em um aspecto bem realista mesmo E lembrando pra vocês também Que o personagem, o Nicolau, ele vai tá podendo sim Ser substituído ou até mesmo personalizado Vai ter personalização de skin no jogo O jogo, mano, vai vir com um aspecto muito foda E muito bacana demais Eu tenho certeza que vai impressionar qualquer um Então rapaziada, eu quero primeiramente Que você vá no link da descrição Acompanhe lá a arrecadação, certo? E mano, é isso, tá ligado? Agora a pergunta que vocês mais me fazem A Bolt, fala logo Quando esse jogo será lançado? Esse jogo basicamente, rapaziada Será lançado nesse ano de 2019 A gente tá em outubro, certo? Temos ainda novembro e dezembro Pra esse jogo ser lançado E será lançada uma versão pré-alpha Depois dessa versão pré-alpha ser lançada lá na Steam Eles irão pegar aí, né rapaziada? Todos os argumentos, todas as opiniões Dos players, né? Que estão jogando o game E vão tá absorvendo, rapaziada Pra tá melhorando o jogo o mais top possível Pra tá deixando o jogo o mais foda possível, certo? Então, rapaziada Esse ano ainda o jogo será lançado, certo? Até porque eles fizeram O método de arrecadação menor Que foi 58.133 reais E eles alcançaram, certo? Então, mano Tenho certeza que esse ano O jogo ainda irá sair E haverá um evento lá em São Paulo Onde eles irão divulgar o game, certo? Fazer gameplays entre outros Então, rapaziada Eu quero muito que você deixe o like nesse vídeo Compartilha com quem gosta de jogo 171 E é isso Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Tamo junto É nóis E tei, tei, tei E tei, 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 tei E tei, tei, tei